Você sabia que a pia do banheiro tem mais germes e bactérias do que o vaso sanitário? E é por isso que eu já começo com produto com cloro nesses cantinhos que ficam nos misturadores e também no ralo. Eu espalho melhor até com papel higiênico mesmo e deixo o produto agir por uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu pego um cotonete e aí eu coloco lá dentro do ralo e passo. Minha gente, olha que nojo, sério. Faça isso e você vai ver a sujeira. Eu pego essa minha super escova que parece uma escova de dente rotativa e funciona a pilha e aí eu dou uma esfregadinha nos cantinhos. Mas você pode usar escova de dente velha normalmente. Depois é só enxaguar bem. Eu prefiro usar água morna quente porque ajuda mais na limpeza. E pra deixar os metais super brilhosos, eu uso aqui sifre cremoso ou sapólio cremoso num paninho bem torcidinho. Aproveito também pra passar em toda a superfície aqui da pia. E pra finalizar, eu borrifo desinfetante em spray. E olha só o resultado.